Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. E aí, galera, saiu aqui o trailer da skin do Chapolin para o Fortnite. Vamos dar uma analisada junto aqui. É bem breve, é um react bem breve mesmo, tá? Mas enquanto eu não mudo aqui de tela, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos. Deixa um comentário aqui embaixo também, eu sempre respondo geral. Cenário do Chapolin. Ó, aqueles pesos do Chapolin. Não sei se vocês lembram. Peraí, peraí, vamos ver primeiro, depois eu falo, depois eu volto aqui para comentar. Bem legal, né? Bem maneiro. Olha que maneiro. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui para o comerci, olha só. Ok, beleza, aquele cenário sempre toxto deles. Vocês lembram desse peso aqui? Deixa eu mostrar aqui no outro aqui, peraí. Vocês lembram desse peso do Chapolin que ele jogava e ele ficava brincando com um peso que não pesava nada? Só fazia força? Tem um episódio com esse peso, bem maneiro. Isso deve ser algum movimento, né? Deve ser uma dança, não. Deve ser algum movimento que ele vai fazer com certeza. Mas achei irada essa ideia aqui dos pesos. Eu gostei pra caramba. Me amarrei. Aqui, eita. Truncou tudo. Vamos voltar aqui, peraí. Ó, aqui é a mochila dele e tem aquela cornetinha que eles usam nos episódios. Vocês lembram disso? Olha que maneiro, bem aquela cornetinha. Olha que irado. Aqui, ó, tem uma referência interessante. Não sei se há, pode ser coisa em minha cabeça, mas pode ser uma referência. Lembra que o Chaves sempre pedia pão de queijo? Olha só, por que que ele colocaria a câmera mostrando ele correndo por trás de uma padaria mostrando os pães aqui, tá vendo? É, pão com presunto, pão de queijo não. O Chaves sempre queria pão com presunto, lembra disso? Quem me garante que não é uma referência ao Chaves aqui? Pode ser uma viagem minha, pode ser. Mas de repente não é uma viagem não, cara. Pode ser que a próxima vai ser a da Turma dos Chaves. Aqui eu não vi nenhuma referência ao Chaves, somente ao Fortnite mesmo, cafezinho. Ah, aqui, lembra que ele tomava de vez em quando um cafezinho, lembra? Pera aí, cadê? Aqui, aqui, ó. Ele sim, tem um episódio que ele tomava um cafezinho e ficava pensando, lembra? Sim, caraca, lembrei. Putz, gira, veio agora na mente esse negócio. Que maneiro. Era de um episódio, não lembro o episódio, realmente não vou lembrar. E esse aqui, óbvio que todo mundo lembra daquele episódio dos aerolitos. Chegou os aerolitos e ele ficava flutuando nos aerolitos, lembra disso? Que ele conseguiu domar um aerolito? Cara, aquele episódio é muito maneiro. Tem essa referência também. Deve ser um emote dele, ou uma dança, não. Deve ser o movimento dele, uns aerolitos. Cara, muito maneiro. Eu fiquei olhando aqui pra ver se eu conseguia ver alguma referência aqui ao Chaves, mas eu não consegui encontrar. Talvez tinha que dar um zoom, eu não sei se tem alguma referência ou não. Mas é isso, galera. Quem tá ansioso aí por essas skins do Chapolin? Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e não esquece de me seguir nas redes sociais também. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. 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 Fui.